Música Tribunal de Justiça mantém liminar que obriga a Prefeitura de Rio Branco a disponibilizar vagas em creches e pré-escolas. Mesmo que não haja vagas nas unidades públicas, o município precisa arcar com os custos nas creches particulares. Em fevereiro deste ano, o juiz titular da segunda vara da infância e da juventude da comarca de Rio Branco, Romário Divino, julgou procedente uma ação civil pública que tratava da ausência de vagas em creches e pré-escolas de Rio Branco. Em liminar, o magistrado determinou que o município deve providenciar a todas as crianças que atendam os requisitos legais e solicitem matrícula as vagas. Na última semana, a ação recebeu mais uma vitória no judiciário. A Câmara Civil do TJ Acre manteve a decisão inicial e o município é obrigado a disponibilizar as vagas. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Acre, que recebeu inúmeras denúncias de pais que não conseguiram matricular seus filhos em creches e pré-escolas de Rio Branco, mesmo preenchendo todos os requisitos necessários. Hoje, como não há vagas suficientes, o município realiza sorteio. E as crianças que não conseguem se matricular precisam aguardar em uma lista de espera, o que para o Ministério Público ofende o direito de igualdade e de acesso à informação. Segundo o juiz Romário Divino, caso o município não tenha mais vagas na rede pública, precisa arcar com os custos na rede particular. Inclusive, utilizando de parcerias, de instituições privadas, mediante convênios, para garantir um direito constitucional que as famílias têm, de as crianças terem acesso a creches e ensino fundamental. O magistrado ressalta que medidas como estas são necessárias para proteger a criança mais pobre. Muitos pais se veem obrigados a deixar os filhos menores sozinhos, porque precisam trabalhar fora. Para o juiz, é um abuso o sistema de sorteio e lista de espera para creches e pré-escolas. Ele fere a dignidade das pessoas. Hoje, o país, o estado, o município, tem condições de investir e garantir esse direito, que está assegurado na Constituição Federal desde 1988.